Vai, Loduca! Vai, Loduca! Pega a bola, Mariana! Vai pro quintal! Vai lá, Mariana! Vai lá, Mariana! Vai, Mariana! Pula, Loduca! Agora é o fio! Eita, churrinha boa! Não vou tomar banho não, hein? Já tô molhando todo o dia aqui, já! Ó, churrinha! Oh, boa! Vai, Lauren! Sim, mora também, Mariana, tu! Oxe!